De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, Parte 2 Amor, quantos caminhos até chegar a um beijo, Que solidão errante até tua companhia. Seguem os trens sozinhos, rodando com a chuva, Em tal, tal, não amanhece ainda a primavera. Mas tu e eu, amor meu, estamos juntos, Juntos desde a roupa às raízes, Juntos de outono, de água, de quadris, Até ser só tu, só eu, juntos. Pensar que custou tantas pedras que leva ao rio, A desembocadura da água de Borua, Pensar que separados por trens e nações, Tu e eu, tínhamos que simplesmente amar-nos, Com todos confundidos, com homens e mulheres, Com a terra que implanta e educa os cravos.